Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer unha de acrigel com o gel da XED. Um alongamento fácil, com ótima durabilidade e resistência, devido ao acréscimo do pó acrílico. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita, já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para sempre receber os vídeos que forem saindo e não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Vou deixar também, na descrição do vídeo, aqui embaixo, a lista de alguns materiais muito importantes para o alongamento e onde vocês podem adquirir. Então, chega de conversa e vamos lá! Começo sempre fazendo a higienização. Aqui eu estou usando o prep da XED. Vou esfregar bem para deixar essa unha bem limpa. E esse paninho aqui que eu uso para limpar, pessoal, que vocês me perguntam bastante, é um paninho reutilizável de cozinha mesmo, Duramax, da Scott. Eu corto em quadradinhos e ele rende bastante. Continuando, então. Com a espátula, eu vou levantar a cutícula. Minha cutícula, ela é bem grudada na unha. Então, eu venho passando a espátula com bastante leveza para levantar essa cutícula, mas sem danificar a lâmina. Agora, eu venho com essa broca diamantada 718, seguro a caneta do motor bem na ponta e apoio o meu dedo aqui para dar mais firmeza na mão. Meu motor está na rotação para a direita e, com a broca bem deitada, eu venho passando para a esquerda, retirando todas as pelezinhas grudadas na lâmina. Feito esse lado, eu mudo a rotação do motor para a esquerda e vou passando a broca para a direita. Dessa forma, fica muito mais fácil trabalhar. Com a escovinha, eu retiro bem o pozinho. Agora, com o alicate, eu vou tirar só esse excessozinho de cutícula aqui, que eu vi que vai me atrapalhar na hora de aplicar o gel. Pronto. Com a lixa 100-180, eu vou retirar o brilho da unha da metade para baixo, para fazer a aplicação da tipe. Não estou fazendo força nenhuma, minha mão aqui está bem leve, eu só quero retirar o brilho da unha. Pronto. Feito isso, vou retirar bem o pozinho e vamos para a tipe. Vou utilizar essa tipe aqui. É uma tipe que já tem curvatura, sorriso e natural. E para saber o tamanho da tipe, pessoal, eu coloco a tipe na unha e ela tem que ficar certinha. Ela tem que ir de um lado até o outro. Não pode sobrar nem faltar. Tem que ficar certinha. E é essa aqui mesmo. Eu já tinha visto antes. É esse tamanho. Com o cortador de unha, eu retiro essas pontinhas, que isso vai me ajudar muito na hora do lixamento. E para colar a tipe, pessoal, eu sempre indico cola para unhas. Pode ser qualquer marca, mas que seja para unhas. Eu vou utilizar essa daqui. Venho com um pouquinho de cola. Nem muita, nem pouco. O suficiente para não dar bolha na hora que você for colar. Como essa tipe aqui, ela não tem marcação, então eu imagino uma marcação nela. E eu colo da seguinte forma. Eu venho com a tipe e subo. Depois vou descendo com ela até chegar no ponto que eu quero. Aí eu empurro, seguro e fico esperando uns 10 segundinhos até ela colar. Quando eu vejo que ela já está mais firme, eu venho com a pinça e aperto os cantinhos para fixar bem. Feito isso, eu retiro o excesso de cola com um paninho. E pronto, a tipe já está fixa. Agora, com o cortador de tipe, eu corto o tamanho desejado. Com o mandril ou lixa manual, eu vou retirar todo o brilho da tipe e dar a porosidade. Essa etapa é muito importante, pois se a tipe não tiver uma boa preparação, o gel vai descolar. Com a lixa manual, eu venho passando nos cantinhos que eu não consegui pegar com a broca. Fazendo dessa forma, olha como que a tipe já fica bem fininha e maleável para fazer a curvatura. Agora, com essa broca de tungstênio, faixa amarela. Vou retirar todo o degrau da tipe. E meu motor aqui está com rotação para a direita. Venho passando a broca com bastante cuidado para não pegar na unha natural. Se você está iniciando agora, melhor colocar o motor em uma velocidade mais baixa e ir retirando aos poucos. Agora, se você já tem mais prática, pode colocar uma velocidade mais alta. Assim, o trabalho fica bem mais rápido. Aqui já está bem nivelado. Agora, eu venho com a lixa 100 e 180 para retirar todo o brilho da unha natural. O bom de fazer essa etapa neste momento, é que se tiver ficado alguma cola da tipe, você já retira também. Minha mão aqui está bem leve, pessoal. Eu só quero retirar o brilho da unha natural. Feito isso, eu retiro o pozinho e já acerto ponta e o caimento das laterais, deixando bem retinho. E olha como fica certinho. Agora, eu limpo bem essa unha. Vou higienizar novamente e retirar qualquer resquício de pó que tenha ficado para não contaminar os produtos. Vou utilizar o regulador de pH da Piu Bela. Ele vai funcionar como um desidratador, retirando a oleosidade da unha natural. Passo somente na unha e ele seca bem rapidinho. A seguir, venho com o primer sem ácido. Ele funciona como um adesivador, como se fosse uma fita dupla face entre o gel e a unha natural. E ele não seca, fica brilhosinho mesmo. E o gel que vou utilizar é o Pink Nude da X&D. E esse pó acrílico aqui, cor pink. Vou fazer, primeiramente, uma camada base. Venho com um pouquinho de gel, chego bem perto da cutícula, mas sem encostar. E depois passo gel por toda a unha. O segredo aqui, pessoal, para o gel depois não soltar, é você selar bem a tip. Feito isso, se tiver escorrido algo, é só limpar. E depois levo para a cabine por 30 segundos. Saindo da cabine, vou passar mais uma camadinha de gel. E agora não vou chegar muito perto da cutícula, não. Para não dificultar na hora do lixamento. E não precisa ser uma camada muito fininha, não. Passo por toda a unha, bem nos cantinhos. Agora vou jogando o pó acrílico por cima, até cobrir toda a unha. E depois bato para retirar o excesso. Posso vir também com um pincel mais fininho e passo para retirar esse excesso do dedo. Logo após, levo para a cabine por 20 segundos. Saindo da cabine, vou curvar com a pinça até o gel esfriar. Feito isso, eu coloco a presilha e retorno para a cabine por mais 30 segundos. Saindo da cabine, eu espero esfriar e já posso retirar a presilha. Agora, eu vou para o ponto de tensão. E dessa vez, eu vou pegar uma bolinha de gel e mergulhar dentro do pó acrílico. Coloco bem dentro, para pegar bastante pó. Esse alongamento é ótimo para quem não consegue trabalhar com gel que escorre bastante. Pois com o pó, o gel fica bem consistente. Deposito a bolinha de gel na unha. Levo para a área da cutícula e vou nivelando, mas sem encostar. Depois, vou espalhando por toda a unha, preenchendo e acertando as laterais. O ideal nessa etapa é fazer com bastante calma e tentar deixar o mais nivelado possível, que isso vai adiantar muito na hora do lixamento. Se você ver que está escorrendo, vira um pouco o dedo, depois você volta e termina de acertar. E aí, com tudo certinho, eu viro só para o gel dar uma nivelada, depois eu levo para a cabine por 20 segundos. Saindo da cabine, eu pinço e vou pressionando até o gel esfriar, mas sem apertar muito. Depois, eu coloco a presilha e retorno para a cabine por 2 minutos. Saindo da cabine, eu espero esfriar e já posso retirar a presilha. Agora, eu venho com o higienizador e limpo bem para retirar toda a gominha que fica do gel. Agora, vamos para o lixamento técnico. Eu começo sempre pela ponta. Vou passando a lixa até deixar essa ponta bem retinha. Logo após, eu acerto os caimentos laterais. Logo após, eu vou para a parede lateral. Tá vendo essa parte aqui, pessoal? Ela tem que ficar bem retinha. Então, eu venho com a lixa bem retinha e vou passando. Com leveza, não preciso passar com força. E como foi feito um bom nivelamento na hora do ponto de tensão, é preciso retirar pouca coisa aqui. Feito de um lado, vou para o outro lado e faço o mesmo processo. Feito essa etapa, eu vou vir com uma broca de tungstênio, faixa amarela, para fazer o nivelamento da superfície. E aqui, como eu já disse antes, pessoal, como foi feito um bom nivelamento na hora do ponto de tensão, eu não vou precisar retirar muito produto. Somente nivelar mesmo. Então, eu venho passando essa broca por toda a superfície da unha e deixando ela bem certinha e nivelada. E finalizada essa parte, com a broca diamantada 718, eu vou nivelar a área da cutícula e retirar qualquer excesso de produto que tenha ficado. Depois, eu retiro bem o pozinho. E venho evidenciando a curvatura, deixando essa ponta bem fininha. Com a broca inclinada, eu vou dando batidinhas, até eu ver que essa ponta já tá curvada e bem bonita. Logo após, com uma broca mais fininha, eu somente retiro esse degrauzinho aqui, que fica da tip, na parte de baixo. E pra finalizar a parte do lixamento, venho com a lixa buffer, pra fechar todos os poros e deixar essa unha bem lisinha. Agora, eu vou retirar bem o pozinho da unha. Higienizo, pra retirar qualquer resquício de pó que tenha ficado. Vou retirar o excesso de cutícula e já volto. Pronto, pessoal. Agora, eu passo um pouquinho de prime sem ácido em volta da cutícula. E vou finalizar com o top coat. Pego pouco produto e passo da metade da unha pra baixo. Subo com o pincel, chego bem perto da cutícula, mas sem encostar. Passo nas laterais, selo ponta. Vejo se tá tudo certinho, se não precisa limpar nada. E levo pra cabine por 30 segundos. Saindo da cabine, passo um óleozinho pra deixar essa cutícula bem hidratada. E esse foi o resultado, pessoal. Fizemos uma unha de acrigel com o gel da X&D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se ainda não são inscritos, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixe o seu like, que é muito importante pra ajudar o canal a crescer. E se vocês quiserem deixar alguma dica ou fazer alguma pergunta, só escrever aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo, pessoal!